E pôndromo Royal de Ascot, canal Turfim em ação, provas nacionais e internacionais Vamos a partida entre o Cadden, mais um pouquinho agora entre o Cadden Velocistas em ação, todas alinhadas dentro do Touring Gate E pôndromo Royal de Ascot, foi dada a partida Para o Queen Elizabeth, two tubeless takes, groupon 2024 Vai tomando a ponta lá para fora, alazando a cada branca Swing along, swing along e toma a ponta Gnu, corre em segundo, Arti Power, a torcida em terceiro A Chartach, em quarto, Believing, em quinto Mill Street, em sexto, Washington Heights, corre em sétimo Cadden, oitavo, Fadrin, em nono, Chute Binário, corre em décimo Em décimo primeiro, Jambi, em décimo segundo, Mitt Barry Em décimo terceiro, último quarto, alazando a cada branca Farda encarnada e bola branca, The Wizard Eye E na ponta, pelo centro do pelotão, alazanzinha da cada branca Swing along, tem cabeça e pescoço, vantagem Chartach, corre em segundo, Believing, lá por fora Em terceiro, Mill Street, correndo em quarto Washington Heights, em quinto Cadden, em sexto, Gnu, em sétimo Fadrin, corre em o oitavo, Swing along, é ponteiro E vai avançando, Believing, lá por fora Avançando mais aberto, aquela Believing Believing, avança por fora E na ponta, Swing along, vai avançando também A competição da Mill Street, mais por dentro Mill Street, avança por dentro, avança por fora A competição da Believing, vem voando pelo centro Cadden, tomou a quarta, tomou a terceira A Swing along, tem cabeça, Cadden, avança por fora Cadden, vai dominando, Swing along, em segundo Terceiro, Believing, quarto Na ponta, Cadden, cabeça, pescoço Cadden, levou, cruza uma faixa Cadden, Swing along, Mill Street, Believing Vadrin, The Wizard's Eyes Mitsubishi, Chartach, Shud, Binari Washington Heights, Gnu Artpower, até Junbi na última colocação Vitória de Cadden, Tarsomusha Dark Angel, no white Da Ford, footsteps in the sand Passa em primeiro, Cadden, segundo Swing along, terceiro, Mill Street Quarto, Believing, quinto, Vadrin Na criação, German's Town Estude, propriedade, Mr. Fitri Hey Trezamento para o Charlie Hills O jovem que está irem no torço Oisin Murph Vitória aí, momento que a Cadden A de azul, pelo centro de cara branca Lazank Ah, perdão, a Swing along de cara branca Cadden domina Essa aqui de dentro É a Mill Street, lá para fora Sumindo na imagem, Believing E a Cadden Oisin Murph Vai cruzar com o pescoço Na frente do Queen Elizabeth To Jubilee Stakers Grupo 1, 2024 Swing along, que carreira da cego Vem perder em cima do disco Largou ligeira, tomando a ponta Fica com a dupla A Swing along Vitória de Cadden Um abraço e até a próxima Se inscrevam no canal Turf em Ação Tem a Cadden Assina ao público Oisin Murph Vários recursos de câmeras Desipóndrobos De primeiro mundo A Swing along Vinha ponteando Desipóndrobos Obrigado.